Os agricultores familiares que financiam a compra de imóveis rurais vão poder ser ressarcidos em até 5 mil reais caso tenham perdas com a safra. A decisão foi tomada hoje pelo Conselho Monetário Nacional. A resolução estende a cobertura do Proagro Mais, o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária da Agricultura Familiar, aos financiamentos concedidos pelo Fundo de Terras e da Reforma Agrária. Desde 2010, o programa indeniza prejuízos nas linhas de crédito ligadas a investimentos e agora a compra de imóveis rurais também passará a ser atendida pelo seguro. O Conselho Monetário Nacional também tomou decisões sobre o setor da cafeicultura e estendeu prazos para a solicitação de financiamentos do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, para produtores afetados pela estiagem no sul do país. Todos os detalhes estão na internet.